Olá, boa noite. Começamos o Redação TVE dessa sexta-feira falando da volta às aulas presenciais. Foram dois anos de crise com ensino remoto. A procura por materiais escolares na capital gaúcha é baixa e os preços estão altos. E a maioria dos pais deve deixar as compras para as próximas duas semanas ou antes do início das aulas. O ritual começa na livraria, porque a Rafaela é só expectativa para começar no primeiro ano. Eu quero matemática e tema. Eu tenho meus cadernos, sei lá, tenho outras coisas, tenho jogos para fazer lá. E lá tem três áreas de brincadeira. A área do livro, a área da brincadeira e a área da pracinha gigante. No ano passado, muitos dos materiais mal saíram da caixa. Foi toda uma programação para iniciar as aulas. Nós, felizes, né, filha, de poder comprar os materiais. E, na verdade, a gente teve uma grande surpresa que muitos a gente não usou, teve que usar em casa, né, nas aulas online, enfim. Então, esse ano a gente volta. Muito felizes, né, filha, de poder comprar os materiais para agora usar ao longo desse ano. Mas 72% dos estabelecimentos estão registrando o movimento abaixo do esperado. Os rumos da pandemia e também os preços influenciam. Na média no país, segundo a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Materiais Escolares, o aumento é de 30%. Já a pesquisa do CIN de Lojas de Porto Alegre apresenta um percentual menor. Materiais escolares 24% mais caros na capital gaúcha, sem contar os livros didáticos. Pois não são esperadas promoções de última hora. É que, além do problema mundial de falta de matérias-primas, boa parte dos materiais escolares era importada da China, que teve um aumento de frete perto dos 1.000%. Com isso, os lojistas migraram para os fornecedores internos, só que estão com atraso na entrega de algumas mercadorias. O mercado brasileiro não estava mais pronto e apto a produzir a quantidade necessária para atender o mercado. As promoções não deverão aparecer em função da escassez de produtos e que o mercado regula isso. Se nós tivéssemos sobra de produtos, certamente o comércio faria promoções. Não havendo sobra, não fará promoções. A falta de materiais, no entanto, deve ser muito pontual. Nesta rede, por exemplo, os estoques estavam represados pela crise e as condições são facilitadas. Não se assustem, pais. Não se assustem. O custo mensal de uma lista de material escolar é entre 50 e 70 reais. Então, não é o material escolar que assusta. Bem pelo contrário. Compre material escolar novo das lojas de Porto Alegre, de todos, para deixar aqui todo o movimento e para animar as crianças. Pois o Matheus levou a Maria Clara para escolher os materiais sem medo da conta ficar ainda mais cara nesse período tão difícil para a economia doméstica. Se a gente fosse só analisar o material escolar, ok, mas somado a tudo, começa a pesar. Ela é bem consciente, assim, acho que essa geração que está vindo agora, eles estão tendo uma consciência maior até das questões ambientais, do dinheiro. E ela é muito educada, mas o que vale mesmo a pena é a questão do brilho no olho na hora de comprar. E às vezes as maiores expectativas não custam nada. Eu espero que a minha professora seja querida. Pois a Vivian e a Ana também foram à livraria escolher as mochilas. Mas foi só isso por enquanto, porque a mamãe Júlia ainda pretende fazer economia comparando preços. Eu faço uma pesquisa, agora com a internet está mais fácil, né? Então a gente acaba fazendo por WhatsApp e aí para tentar economizar de alguma forma, né? Porque é muito gasto no início do ano, né? Ainda mais com duas? Com duas, agora aumentou, né? Aumentaram os gastos, a pequenininha também vai para a escola dos grandes, como ela diz, né? Ainda mais depois de todo o tempo, né? Que ficou tudo tão incerto, a gente está retornando, é bom. Nós seguimos falando de ensino, porque a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, está com inscrições abertas para cursos de pós-graduação em Caxias do Sul, Porto Alegre, Erechim e no Litoral Norte. As inscrições ficam abertas até 10 de março e quem nos conta mais sobre esses cursos é o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UERGS, o Rafael Hague. Professor, então conta para a gente, né, quais os cursos que estão sendo oferecidos e também em quantas vagas. Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Boa noite, é um prazer falar com vocês, né, com todos os telespectadores da TVE. Nesse mês de fevereiro, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, ela tem seis cursos, né, com um período de inscrição aberto, a partir de hoje, de especialização, e mais três programas de mestrado, tanto a nível profissional quanto acadêmico. E também estão sendo oferecidos cursos de mestrado, né, também é um período para a inscrição do curso de mestrado. Quais são as opções para quem está buscando aí esse aperfeiçoamento? Bem, quanto aos mestrados, nós temos a abertura no mestrado na Unidade Hortências, que se realiza em São Francisco de Paula, que é o mestrado em Ambiente e Sustentabilidade, que iniciou hoje o período de inscrição e vai até 4 de março. Temos também, finalizando agora, até o dia 10 de fevereiro, o mestrado acadêmico, que é oferecido pela UERGS, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, que é o mestrado acadêmico em Sistemática e Conservação da Diversidade Biológica, que ocorre aqui em Porto Alegre, no Jardim Botânico. E também em fevereiro, no dia 21, abre as inscrições para o mestrado na Unidade de Encantado. É o mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. E as aulas vão ser presenciais? Tem alguma possibilidade de serem remotas, né, pensando também nesse período de pandemia, né, professor? Sim, todos os cursos, né, eles operam na modalidade presencial, mas como vivemos esse período bem conturbado em função da pandemia, boa parte das atividades ocorrem no formato híbrido, né, com atividades assistidas por ferramentas à distância via computador. E as inscrições, então, podem ser feitas, devem, aliás, ser feitas todas online? Todo o processo de inscrição, ele é online, né, Eu deixo aqui o site da universidade, é www.uergs.edu.br A página é muito intuitiva, né, para se acessar tanto o sistema de matrícula e de inscrição para as especializações, quanto para os mestrados. Eu gostaria de citar, né, os cursos, os seis cursos que iniciaram hoje o período de inscrição. É o curso de gestão pública, que vai para a sua quinta edição aqui na cidade de Porto Alegre. O curso Educação e Cultura, que se realiza pela primeira vez na cidade de Caxias do Sul, na nossa unidade, Caxias do Sul. Também em Porto Alegre temos o curso de Teoria e Prática na Formação do Leitor, também na sua quinta edição. Esse curso também é ofertado na unidade de Erechim. Na unidade Litoral Norte, em Osório, teremos o curso Educação Física Escolar. E também em Porto Alegre, Leitura Literária, que é um curso oferecido em parceria com o município de Novo Hamburgo, com a Secretaria Municipal de Educação daquela cidade. Então, são vários cursos, né, professor, também em várias unidades. Então, basta ir lá no portal da UERGS e fazer sua inscrição. Muito obrigada, viu, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UERGS, professor Rafael Hague, pela entrevista. Um ótimo final de semana. Boa noite. E desde dezembro, o número de infecções por Covid-19 tem aumentado. Basta ver que, nos últimos dias, pessoas próximas que não tinham sido infectadas estão testando positivo. A alta demanda traz dúvidas sobre os testes oferecidos. A gente vai ver na reportagem porque eles são tão importantes, especialmente em momentos de pico de contágio como esse. Douglas Gabriel. No posto modelo, o movimento de pessoas para fazer o teste de Covid-19 é grande. Acompanhamos o exame da Lia, que começou a ter sintomas há alguns dias. O mais forte foi a dor de cabeça e a diarreia. O que te preocupou? Tu vive com familiares? Aham, eu vivo com meus familiares, minha mãe, meu irmão e meu namorado. E já tiveram ou não? Ainda não. Mas está todo mundo vacinado, então, melhor, né? A partir de dezembro, com a variante Ômicron, houve aumento de novos casos. Pelo gráfico, é possível ver a escalada de contaminações. Com isso, a procura pela testagem é expressiva. Quem for às unidades de saúde vai encontrar dois tipos de exames. O RT-PCR é considerado o padrão ouro. A chance de o vírus ser identificado é de 80% a 90%, mas o resultado pode demorar até 48 horas. A coleta de material é feita pelo nariz, com uma espécie de cotonete. Já o teste rápido de antígeno, realizado também pelas farmácias, embora colete material da mesma forma, pelo nariz, não precisa ser enviado para o laboratório. O resultado sai em 15 minutos. De acordo com o Centro Estadual de Vigilância em Saúde, o teste RT-PCR não é indicado para todas as pessoas sintomáticas, apenas para casos específicos. Pessoas hospitalizadas, as pessoas que evoluíram, infelizmente, para o óbito. Algumas crianças menores de dois anos de idade, gestantes. Ou então, para casos de pessoas que têm um teste rápido de antígeno negativo, têm um quadro clínico de moderado para grave, apresentam febre, por exemplo, persistente, têm uma piora do quadro. Deram resultado não reagente no teste rápido de antígeno, negativo. Ou também têm alguma outra comorbidade, que é um fator de risco associado a complicações pelo sarcovina. O teste rápido de antígeno é indicado para identificar novas cadeias de transmissão. Por exemplo, se algum familiar testa positivo e outras pessoas que vivem no mesmo domicílio começam a ter sintomas, não necessariamente precisam ser testadas pelo vínculo epidemiológico. Mas, se fora da casa houve contato com alguém que positivou e ocorreu uma conversa sem máscara, a orientação é fazer o teste de antígeno, do terceiro ao quinto dia após o contato. Quem convive com pessoas com covid, mas sem sintomas, também precisa testar. Principalmente profissionais de saúde, que hoje está com um grande absenteísmo, e faltando profissionais para dar seguimento às atividades, nas estabelecimentos de saúde, essas instituições podem, sim, nessa situação especial, realizar um teste no quinto dia desses indivíduos assintomáticos, contactantes de casos positivos. Caso ele esteja negativo, ele é um caso assintomático, ou mesmo sintomático, ele negativar no quinto dia, aí, sim, ele pode retornar ao trabalho. É importante que ele manifeste um teste rápido, pelo menos de antígeno, negativo, para ter certeza de que ele ainda não é um transmissor. A identificação de casos, ela nos ajuda a combater a propagação da pandemia, porque a ideia é que a gente identifique esses potenciais transmissores, as pessoas que realmente estão infectadas e que podem transmitir, para que essas pessoas cumpram as regras de afastamento. Nós vamos agora atualizar os números da pandemia no Rio Grande do Sul, com as informações da Secretaria da Saúde. Passou de 1 milhão e 900 mil o total de casos confirmados de Covid-19 no Estado, onde 37 mil e 92 pessoas morreram vítimas da doença. 51 desses óbitos foram registrados nas últimas 24 horas. No mesmo período, houve a notificação de quase 20 mil novos casos. Pouco mais de 148 mil pacientes seguem acompanhamento com o vírus ativo, e cerca de 1 milhão e 719 mil já se recuperaram. A taxa geral de ocupação de leitos de UTI está perto de 64%. Uma ação da Guarda Municipal de São Leopoldo, no Vale dos Sinos, na Grande Porto Alegre, flagrou dois carros de som divulgando mensagens anti-vacina na cidade. Um dos carros de som com placas de Novo Hamburgo circulava pelas ruas dos bairros Campina e Charlau, na zona norte de São Leopoldo, com mensagens incentivando a população a não levar as crianças para vacinar. Outro foi flagrado no bairro Cristo Rei. Conforme o secretário da Segurança Pública do município, a população avisou a Guarda Municipal que conseguiu fazer o flagrante. Tem informações que não é só esse carro, tem mais carros rodando na cidade de São Leopoldo. Queremos que a população denuncie, denuncie, visto que nós estamos percebendo pessoas do mal, pessoas que depõem contra a saúde da população, contra a saúde das crianças, contra a saúde da comunidade, e isso tem que acabar. Não somos nós que determinamos quem é que tem que ser vacinado, não são as autoridades vinculadas à área da saúde. E vemos aqui, abertamente, mais uma vez, pessoas sabendo do que se trata. Muitas vezes sendo usados, sendo usados por cidadãos negacionistas, cidadãos que não querem o bem-estar da nossa comunidade. Os motoristas foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para prestar depoimentos. E os carros de som foram recolhidos e guinchados. Quem quiser denunciar a divulgação de notícias falsas, deve ligar para o número 153, que tem atendimento 24 horas por dia. Na semana passada, houve outro flagrante de carro de som, com mensagens negacionistas no Vale dos Sinos, no município de Novo Hamburgo. E agora nós vamos mostrar uma iniciativa muito legal que está acontecendo lá na Zona Sul de Porto Alegre. É a edição 2022 do projeto Praia Acessível para Todos. Mergulhe nessa ideia. Com respeito a todos os protocolos sanitários para a prevenção da Covid-19, o programa possibilita que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida tenham condições de acesso com maior autonomia e segurança às águas do Guaíba na Praia do Lami. Por lá, inclusão é a palavra de ordem. O projeto disponibiliza tecnologias para o banho assistido, com todo o conforto das cadeiras anfíbias, além de uma série de atividades recreativas e de lazer. O Praia Acessível vai funcionar neste sábado, das 10 da manhã às 4 da tarde, no trecho da Orla, bem em frente à linha de ônibus. Depois do intervalo tem a previsão do tempo e a agenda cultural para o final de semana. Agora, aqui no Morro Santa Tereza, são 6 horas e 46 minutos e faz 28 graus de temperatura. Estamos de volta com as informações do tempo. O final de semana deve ser de chuva e tempo nublado na maioria das regiões. A gente confere a previsão agora no mapa. Pouca coisa muda no tempo do Rio Grande do Sul no sábado. O sistema de baixa pressão continua provocando pancadas isoladas em todas as regiões do estado. As temperaturas caem um pouco, mas por causa da nebulosidade. E as máximas ficam em torno dos 30 graus no oeste, centro e região metropolitana. Porto Alegre terá um dia chuvoso, com temperatura ficando entre 24 e 32 graus. Em Passo Fundo, no norte do estado, a variação vai de 19 a 26 graus. E na campanha, em Bagé, a mínima será de 20 e a máxima alcança os 28. E agora é hora de conferir a agenda cultural para este fim de semana. Diversas atrações musicais integram a programação do Festival Porto Verão Alegre. Nessa sexta, Vander Wildner apresenta o show Coração Selvagem, com um repertório que inclui músicas de toda sua carreira. No domingo, o cantor Tiago Ramil apresenta músicas de seus três discos de estúdio. Em formato solo, Tiago estará acompanhado de seus violões e cavaquinho. Os espetáculos se iniciam às 8 da noite na Casa de Espetáculos, aqui na capital. Os ingressos podem ser adquiridos apenas no site portoverãoalegre.com.br. Hoje é cinza A banda acústico reggae está de volta ao palco da Casa de Praia, na Cidade Baixa, em Porto Alegre, para um tributo a Bob Marley. O grupo relembra clássicos do rei do reggae e apresenta seus maiores sucessos. Ingressos no local ou no contato que aparece na tela. A banda Cachaça de Rolha volta ao Espaço Cultural 512 para fazer todo mundo cantar e dançar samba. Grandes sucessos vão estar no repertório, incluindo músicas de Zeca Pagodinho, Bete Carvalho, Cartola, Chico Buarque, Paulinho da Viola, Clara Nunes e muitos outros. Ingressos disponíveis no local. Domingo é dia de rock no Bar Ocidente com as bandas Elsonido, Cine About More e Kids for Nothing. O espaço abre às seis da tarde e os shows começam pontualmente às sete horas. O público precisa apresentar a carteira de vacinação com pelo menos duas doses da vacina contra a Covid-19 e o documento de identificação com foto. Ingressos disponíveis na plataforma Simpla. Esquina da Comunicação Esquina da Comunicação é a nova mostra de longa duração aberta ao público no Museu Hipólito José da Costa, no Centro Histórico de Porto Alegre. A mostra Esquina da Comunicação nasce como um desejo antigo da instituição em poder situar o nosso público, seja o público que é de Porto Alegre, mas também especialmente quem é turista e vem aqui de fora de Porto Alegre ou fora do Rio Grande do Sul e não sabe muitas vezes que prédio é aquele que ele está entrando e que espaço é esse da cidade que ele está visitando. Uma viagem no tempo, um percurso expositivo através de imagens da arquitetura e da ocupação das ruas centrais da capital, em que o público poderá mesclar sua experiência de visitação navegando por conteúdos online. A gente sentia essa necessidade, então, de contar um pouquinho de que prédio é esse que ocupa o museu, que esquina é essa em que o museu está situado. Então, a partir desse desejo que veio por parte da equipe técnica há bastante tempo dentro do museu, A gente se reúne e desenvolve a curadoria técnica tentando resolver essa questão. Ela apresenta ao visitante um pouco de todas as histórias e memórias que circulam naquela esquina, que é o encontro entre a Rua dos Andradas, também conhecida como Rua da Praia, e a Rua Calda Júnior, que durante muito tempo na cidade foi conhecida como a Esquina da Comunicação, por congregar ali os principais veículos de comunicação da capital gaúcha. O Correio do Povo, e depois Rádio Guaíba, e também ali o jornal A Federação, que atualmente é o prédio que dá sede ao Museu da Comunicação. A gente decide trazer essa amostra em 2022, a gente veio amadurecendo ela ao longo do ano de 2021, mas decidiu trazer para 2022 por entender que ela também brinda uma outra, algumas efemérides, na verdade, que nós temos nesse ano de 2022. Uma delas, os 250 anos de Porto Alegre, uma celebração muito importante e que envolve a todas as instituições e todas as pessoas que por aqui circulam e aqui vivem. É uma data muito especial para a gente celebrar aqui da capital gaúcha. Tem também o centenário do prédio, e nós temos aí em 2022 o bicentenário da independência, que justamente a inauguração desses prédios históricos está marcada lá no centenário, há 100 anos atrás. Então a gente decide trazer um pouco das memórias dessas ruas, que remetem justamente à formação da cidade, como uma forma de contar para o visitante que entra ali, que espaço era aquele e as transformações ao longo do tempo, mas também como uma forma de brindar e de celebrar a memória da cidade. Tanto assim um apanhado de imagens que vão trazendo o passar dos anos nessas ruas. E é importante dizer que na mostra a gente trabalhou com as imagens do acervo fotográfico do museu, mas também foi contratado um ensaio específico, uma série de capturas específicas contemporâneas da cidade dessas duas ruas. Então a gente vai poder ver as ruas no passado e no presente e entender um pouquinho dessa configuração. É uma história grande para contar, então eu queria saber de ti como foi o processo de pesquisa, de curadoria, o que foi priorizado para ser visto, muita coisa deve ter ficado de fora também. Perfeito. A gente tentou trabalhar ao longo da curadoria, tanto no desenvolvimento dos textos quanto na seleção de acervos, com imagens e com conteúdos que pudessem retratar um pouco da transformação do espaço. Então a gente tentou construir uma espécie de linha do tempo, trazendo um pouco do ponto a ponto dessa transformação. Isso fica mais caracterizado através do texto, mas nas imagens também quem for visitar vai conseguir visualizar uma série de prédios diferentes, outros que já nem estão mais nessas ruas, mas também conseguir identificar ele através do tempo. E neste sábado, na programação do Porto Verão Alegre, tem a apresentação do Luana Pacheco Trio. A artista se apresenta acompanhada de Luciano Leães no piano e Miriam Farias no violino. O show acontece às 8 da noite na Casa de Espetáculos. Quem nos conta mais detalhes é a Luana Pacheco. Luana, então conta pra gente o que vocês prepararam aí pra essa noite de sábado. Bem-vinda aqui ao Redação TVE. Muito obrigada pelo convite. A gente preparou canções no meu primeiro disco. Foi lançado em 2018. E ele tá nas plataformas digitais, pra quem quiser conferir. Procura lá Luana Pacheco. É o meu nome mesmo, o nome do disco. É um disco bastante autobiográfico, com canções em francês, inglês e português. E também o trio, né? Conta pra gente, assim, o trio reúne várias paixões que vocês têm em comum aí, né? O blues, a música autoral, circular também nesse meio independente, né? Como é que se deu a formação do trio? Sim, com certeza. O Luciano Leães, né? Eu conheci na época que eu tava procurando alguém pra produzir o meu trabalho autoral. Porque também eu tava interessada nesse estilo musical, né? O blues, que me encantou bastante. E a gente começou a trabalhar juntos. E nesse meio tempo, a gente brinca que nós não fomos muito profissionais. E acabamos nos tornando namorados. E estamos aí há 10 anos juntos já, né? Já somos casados. E a Miriam Farias eu conheci na época da Faculdade de Música da URGS. E conhecia ela de disco e tal. E aí tocamos em alguns casamentos. E aí acabei também me interessando em trazer pra mim a música autoral. Autoral, instrumentos de cordas. Então, a primeira pessoa que eu lembrei de convidar, assim, pro já simpatizar com o trabalho também, foi a Miriam. E a gente acabou também tendo uma relação muito legal. Hoje somos muito amigas. Então, a gente costuma dizer que o nosso trio, assim, é uma grande família, assim, né? Poder focar com o Luciano e a Miriam. Puro amor, né, Luana? Que maravilha. É um trabalho muito prazeroso, assim, poder dividir o palco com eles, poder dividir essas influências musicais e poder dividir as composições e tudo mais, né? Muito bacana, assim, poder ter por perto pessoas tão queridas. E a gente vai reforçar, então, que os ingressos pro Porto Verão Alegre são adquiridos pelo site, né? Então, é portoverãoalegre.com.br. E amanhã, então, tá todo mundo convidado pra encontrar o Luana Pacheco Trio, às 8 da noite, na Casa de Espetáculos, ali na Avenida Visconte do Rio Branco, 681, aqui em Porto Alegre. Muito obrigada, viu, Luana, pela entrevista e sucesso nessa apresentação. Muito obrigada pelo convite, a gente espera todos vocês lá e aproveito também pra convidar aí quem tá nos assistindo a também me seguir nas redes sociais, lá no Instagram, arroba luanapacheco.cantora. E eu vou estar sempre ali avisando dos shows, pra quem não conseguir ir nesse, pode tentar ir em algum outro e acompanhando o nosso trabalho também. Obrigadão. E logo mais tem Estação Cultura, que vai ao ar às 9h30 da noite aqui na TVE. Nós vamos conferir os destaques do programa de hoje. Luiz Augusto Fischer, editor da revista Parêntese, fala sobre a edição especial da publicação, lançada recentemente em formato impresso. Apareceu a ideia de a gente fazer uma espécie de grande súmula, grande seleção, sei lá, um suco, né, desses dois anos. E por aí que nasceu, então, a revista, essa impressa, né, a Parêntese. Também tem um papo com o jornalista cultural Roger Lerina, que é o programador do Cine Gran Café, espaço da capital que mistura cinema, artes visuais e gastronomia. A gente quer ativar como ponto cultural e unindo isso tudo, todas essas questões artísticas culturais, né, do ministro, tem o bistrô. Na agenda, dicas de cinema, de espetáculo de dança, de shows. É logo mais, às 9h30 da noite, na tela da TVE. Agora vai ter as notícias nacionais do Repórter Brasil. Um bom final de semana e se cuide. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho